Adobe Illustrator CC empacotar arquivos. Bom, olha só, já que nós terminamos aqui o nosso modelo aqui do nosso cartazinho, vou apagar isso aqui que eu trouxe de fora. E aqui então está o nosso arquivo agrupado, né, com todas as camadas aqui, todos os objetos organizados, bonitinhos aqui dentro, ok? Beleza. Olha só, teve uma aula aqui que eu mostrei pra você como salvar arquivo, ok? Mino arquivo, salvar como, onde nós só vamos então no formato do Adobe Illustrator, né? E aí depois depende a versão do arquivo e tal. Tem a opção de PDF também, que é pra você mandar pra impressão, ou EPS, que é Emulador PostScript. Pra você poder abrir, por exemplo, aí no CorelDRAW, o CorelDRAW também exporta esses formatos, apesar de serem concorrentes, né, os meus programas aqui, mas é um formato aqui que tu consegue exportar e depois, digamos, que tu consegue abrir lá no Photoshop, por exemplo, do tamanho que você quiser sem perder qualidade. Pois bem, só que quando você salva esse arquivo aqui, esse arquivo cartazenacok.ai, que é de Adobe Illustrator, esse aqui, ele é um arquivo, como é que eu posso dizer pra você? Ele é só o projeto, tá? Então ele necessita, na hora de abrir o arquivo, o caminho de tudo que você usou aqui. Então, teoricamente, se você pegar esse arquivo aqui e abrir no seu computador, se você não tiver essas imagens que eu usei aqui, vai dar erro, entendeu? Então, o que a gente faz? Por regra, terminou o teu arquivo aqui no Illustrator, você vai no menu arquivo e manda empacotar. Aqui, ó, packages, tá? Tu vai empacotar ou Alt, Shift, Ctrl, P. Empacotar. O que é empacotar? Ele vai dizer aqui, ó, não tá salvo? Claro que tá salvo, cara. Vamos salvar aqui. Ah, eu fiz alguma alteração. Tá, beleza. Desculpa. Beleza. Location. Então, a locação. Onde é que tu quer que fique esse arquivo? Salvo. Ah, eu quero que fique lá na pasta Documentos. Sei lá. Vou pôr aqui na minha pasta, na pasta CID. Vou pôr aqui na pasta Adobe Illustrator. Tá? E vou colocar, por exemplo, aqui. Vou criar uma nova pasta. Botão direito, nova pasta. Vai se chamar Cartaz Senac Completo. Tá? E aqui dentro, então, ou só vou selecionar esse folder. Ele vai criar. Nome do folder vai criar lá dentro uma outra pasta com esse nome aqui. Ok? E aqui, então, ele vai copiar os links. Certo? Ele vai copiar tudo que você tem aqui dentro. Ele vai copiar os links. Ele vai copiar as fontes. Vai criar um relatório. Então, eu vou criar um pacote aqui. A primeira vez restrição. Tá? Vamos dar um ok aqui. Prontinho. Terminou o relatório. Eu posso mandar já a resibir aqui. Então, olha só o que ele fez. Ele já criou uma pastinha lá dentro, olha. Do Illustrator. Cartaz Senac Completo. Cartaz Senac Ok. Então, ele criou uma pastinha aqui, ó. Cartaz Senac Ok. Que é um relatório onde diz o nome do arquivo. Mostra o modo de cor que eu utilizei, que foi RGB. Logicamente, se eu fosse fazer impressão, teria que ser CMYK. Você sabe, eu fiz isso aqui já para a web, então RGB. Perfil de cores, essa é RGB. Unidade em pixels. Dimensões do nosso artboard estavam em pixels, então 599 por 839. Show Imagem Outline que tem fora, nada, off, desligado. Então, é um relatório. Aí nós temos o arquivo, né? Nós temos os links, ou seja, as fotos utilizadas lá dentro. Ok? Pô, que faltou uma foto, né, cara? Faltou uma imagem aqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Vamos conferir o que faltou aqui. Nós temos uma, duas, três, quatro imagens utilizadas aqui, ok? A logo do Senac, a foto da menina, essa imagem aqui, desse pôr do sol e essa aqui. Ah, e aqui ele mostrou três. Faltou a imagem do pôr do sol. Por que será? Talvez não tenha incorporado aquela imagem ao trabalho. Talvez tenha faltado isso, tá? Na hora de fazer esse arquivo, tem que incorporar. Incorporar, você fazer e fazer, tornar parte do projeto ou só deixar como link. Entendeu? Por isso que é interessante você deixar como parte do projeto e depois você empacotar para abrir tudo junto. Ah, beleza. Então, aqui estão as imagens. As imagens. Oh, cara. Tô voltando, desculpa. As imagens, os links e as fontes. Então, as duas fontes utilizadas neste projeto aqui, tá? Por que eu vou fazer isso com as fontes? Porque vai que eu utilizo uma fonte bem louca, bem bonita aqui, e eu mando, digamos, esse arquivo para o cliente aprovar. Ou, por exemplo, para o cara da gráfica, ou para você lá, né? Oh, dá uma olhadinha, abre o projeto aí e tal. Fica à vontade para alterar. Você vai abrir ele e você não tem as mesmas fontes, tipo de letra que eu tenho. Então, vai dar uma bagunça, né, cara? Quem trabalha com CorelDRAW também sabe que acontece isso. Por isso que no Corel você converte em curvas, né? Aí, então, mas daí aqui você faz isso aqui. Você gera um pacote, ele vai gerar um pacote. Então, né? Tá aqui, ó. E aqui dentro, então, você vai mandar para o cliente, você vai mandar essa pastinha aqui, ó. Pode compactar ela num RAR ou um ZIP. Aqui eu tenho um RAR, né? Você vai compactar ela num RAR. Adiciona numa nuvem e tal e manda para o cara. O cara vai baixar essa pastinha aqui, né? A pessoa vai abrir essa pastinha aqui, a menina, a menina, não sei. E vai abrir o arquivo, esse arquivo aqui. Mas se precisar de fontes e fotos, estão aqui, ó. Entendeu? É isso que ele vai fazer. Isso, então, que é um pacote. Você empacotar um arquivo no Adobe Illustrator. Muito indicado quando você tenha fotos, imagens externas, né? Ou fontes que não são comumente utilizadas por todo mundo aqui no Illustrator. Quais são as fontes comumente utilizadas? Arial, Calibri, Times New Roman, Comics CMS, Etawoma. Essas fontes padrões, né? Que são utilizadas aí, ok? Então, é isso aí. Dessa forma, você vai empacotar e nunca vai dar erro na hora de você abrir o arquivo, ok? Belezinha? Agora, na próxima aula, eu vou mostrar para você as formas de exportação do arquivo, ok? Então, é isso aí. Pratique, fique comigo. Vejo você no nosso próximo tutorial.